Eu sou velho e acabado e já com a vista cansada E sendo numa distância daqui pra aquela calçada Mulher ainda vejo um vulto, mas homem eu não vejo nada Galera do perrotinho, deixa só uma pausa nas violas do menino aqui Só se deu um pouquinho o baiãozinho da viola Na letra D, Diniz Vitorino estava cantando com Ivanildo Vila Nova Diniz que exatamente há um ano, não é isso? Completa amanhã, um ano passou pra uma outra dimensão O ano passado a gente soube da notícia na cantoria de Miro Pereira com Zé Cardoso Então Ivanildo, que é meu pai, sempre disse que pegou peso Pegou em peso quando cantou com Diniz Vitorino Então Diniz estava cantando um desafio com Ivanildo Vila Nova E Ivanildo disse que ia apertar, terminou na rima de apertar Hoje eu irei lhe apertar, uma coisa assim E aí Diniz disse, você pode me apertar, mas penetrar eu penetro Paciente igual a Jó, calmo do jeito de Getro Orando de palmo em palmo e vendo Deus de metro em metro Grande Diniz Vitorino, 10 grandes, 10 bonitos Saudão do memória Mas deixa eu dizer um dele, que eu acho mais bonito Ele foi cantando com o Maximilio Bezerra Lá em Belo Jardim, eu estava na cantoria, eu estava presente na cantoria E o Ronaldo, quando o Maximilio disse Eu quero ter seu talento, cantar e ganhar troféu Ele disse, pra cantar e ganhar troféu não tem que ler como li Para depois não sofrerem da maneira que sofrem se tecamos Para voar conosco do que aprender Um dos maiores, um dos maiores Na letra E, Edmilson Ferreira que cantará aqui amanhã Ele disse, Deus tem muito mais coisa para fazer Não precisa gastar o seu sossego Escutando pedido de emprego e pondo barra de nuvem para chover Empurrando o menino para nascer E ajudando mulher a ter namorado Resolvendo calote de fiado E consequência de bomba quando explode Deus é muito bondoso, mas não pode atender Todo tipo de chamada Edmilson Ferreira Eles cantaram o mod, eu só me inspiro cantando as coisas da natureza O mod em 7 sílabas Porque cada linha tem normalmente 7 sílabas São 10 linhas A primeira rimando com a quarta e com a quinta A segunda com a terceira A sexta e a sétima com a décima E a oitava com a nona É fácil demais, né? É simples Dizer que a gente tem passado isso Nas escolas de triunfo no sertão de Pernambuco E queimadas também Ensinando poesia popular e cordel Brevemente, agora no segundo semestre Em Arueiras e aqui também em Campina Grande Passando a cantoria